Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles do blog Mulheres de Vão. Sejam todos bem-vindos por aqui. E hoje já estou aqui no meu banheiro porque vamos ter teste de produtinho que faz sujeirinha, então não dá pra fazer lá na sala. Então, hoje eu vou testar juntinho com vocês a linha Ienza Off, que vem o shampoo, condicionador e a máscara que a Ienza me mandou pra testar. E é uma linha que promete, além de matizar o cabelo, acabar com tons amarelos, também dar uma tratadinha. Mas eu já vou direto pro teste com vocês, pois eu volto pra contar tudo sobre o produtinho, tá? Cabelo preso desse lado, cabelo molhado desse lado, então vamos começar a aplicação do shampoo, tá? Olha só isso, gente. Você olha só esse meio aqui, parece que ele é preto, né? Mas ele é roxo e tem uma texturinha muito gostosa. Eu vou falar uma coisa, gente do céu. A linha toda tem um perfume delicioso, muito cheiroso, lembra frutas, sabe? Um perfume meio adocicado, ó. Então eu vou aplicar desde a raiz, vou pegar toda a franjinha. Meu banheiro é todo branco, né? Olha. Então aqui pede pra lavar e deixar de uns 3 a 5 minutinhos, tá? Eu vou deixar um pouquinho menos, uns 2 minutinhos, tá? E olha, é um shampoo, gente, ó. Que não é aquele shampoo que resseca o cabelo não, viu? Ó. Tá? O shampoozinho dele é bem hidratante. O shampoo sozinho já dá uma modificadinha na cor, tá? Agora eu vou aplicar a máscara. Olha só a cor dessa menina aqui, ó. Que coisa linda. Então, ela é um roxo, mas ela tem uma leve nuance de azul também. Então, ela matiza tanto tons amarelos quanto tons laranjinhas, tá? E olha a consistência dessa neguinha. Ó, como ela é consistente. Bom, olha a cor disso, gente. Que coisa linda, tá? Como ela é toda ali miradinha, eu vou passar desde a raiz sem problema algum. E eu quero realmente matizar raiz. Gente, eu tô passando no cabelo assim, mas eu já fiz o teste de mecha, tá? Não se esqueçam que teste de mecha com matizador é sempre muito importante, tá? Você vê qual vai ser a cor que vai dar no seu cabelo, quanto tempo você tem que deixar o matizador agindo. Eu gosto de pentear, porque o pente, ele espalha melhor. Olha como tá desembaraçado o meu cabelo. Essa aqui não é uma linha que mancha o cabelo, ela é bem segura de usar. E o tempo de ação dela aqui fala que pode ser de 5 a 10 minutos, mas não tem regra, gente. É de cada cabelo, é de cada tom loiro, tá? Você vai testar e vai ver o tempo que precisa deixar no seu cabelo, tá? Isso é muito individual. Olha a cor como já mudou, gente. Ó, que bonito. E esse aqui ele não gruda no fio, viu? Olha, ele não mancha. Então, um teste legal pra vocês fazerem. Pega um pouquinho do produto antes de aplicar a primeira vez no cabelo, passa aqui no braço e deixa uns 10 minutos. Enxágua só com água. Se a pele ficar manchada, não sai de jeito nenhum, só sai com sabão, esse matizador vai também pigmentar seu cabelo e vai grudar, vai dar trabalho pra tirar, tá, gente? Vou deixar agir só 5 minutos, é o suficiente pro tom do meu cabelo e volto pra aplicar o condicionador com vocês, tá? Prontinho, já enxaguei. Gente, olha esse cabelo. Olha isso, olha. O cabelo está uma seda. Então agora pra finalizar eu venho com o condicionador. O condicionador é tranquilo de usar, mas ó, ele é lilás, tá vendo? Sem problema algum de manchar, dá pra deixar um tempo no cabelo. E ele vem pra finalizar todo esse tratamento, tá? Eu não acho que ele matiza, já usei ele sozinho pra ver se ele matiza, mas... Ai, gente, que cheiro maravilhoso essa linha. Mas ele dá uma emoliência no cabelo, gente. Ele dá uma desmaiada no fio. A máscara também dá, sabe? Vou deixar ele agir uns 5 minutinhos no cabelo. Vou enxaguar e volto aqui com o cabelo pra mostrar pra vocês o lado matizado e o lado não matizado. Voltei e já vou logo mostrando o resultado pra vocês, gente. Olha a diferença deste cabelo de um lado e do outro. Olha. Aqui eu não matizei, aqui eu matizei. Eu não preciso nem falar muita coisa, né? Aqui na cara a diferença. A matização dessa linha aqui, Yellow Off, é incrível. É a segunda vez que eu tô usando ela. A primeira vez eu usei no cabelo todo. Já fiz o teste de mecha, né? A primeira vez que eu usei eu já me surpreendi por muitos motivos. Já já vou falar todos. Não é uma linha nova da Ienza, tá? É um clássico deles. Já tem há muito tempo essa linha Yellow Off deles. Que é uma linha que promete desamarelar o cabelo. Também promete pôr massa, tratar os cabelos ressecados, hidratar, traz emoliência e a linha contém nanopartículas. Essas nanopartículas penetram no fio. Essa neutralização nos tons amarelos e dourados, tá? Aliás, o shampoo, ele não resseca o cabelo e é um shampoozinho muito gostoso. Apesar dele conter sulfato, não resseca o cabelo, tá? Você consegue até pentear o cabelo depois. Não falei na hora da aplicação, mas o shampoo e o condicionador vem com 240ml e a máscara vem com 300g, tá? Uma linha liberadinha low pool, menos o shampoo que contém sulfato, mas é um sulfato super leve mesmo. E o efeito dessa matização é incrível, gente do céu. E assim, o que eu mais gostei dessa linha é que é uma linha segura de usar, porque ela não mancha, não pigmenta o cabelo. Ela só vai lá no fio, neutraliza a cor que precisa e pronto, sabe? Sem problema algum. Olha por dentro. Onde eu tenho as pontinhas mais claras, a cor tá, então, mais linda ainda. Tá muito perolado o cabelo. Eu acho que é uma das cores mais bonitas que eu consegui com matização até hoje, hein? E o que essa linha tem de tão legal na composição que traz tanto tratamento? Vocês podem ver que esse lado do cabelo tá muito mais sedoso, muito mais gostoso do que esse, ó. Até o brilho, ó. O brilho desse lado tá assim, mas quando chega desse lado, olha o brilho. Então, ela cumpre também esse quesito de tratar o cabelo. E os principais ativos dessa linha são, olha, o shampoo contém sulfato, tá? Um sulfatinho, agente de limpeza suave, agentes condicionantes, pantenol que hidrata e não contém sal. A máscara tem manteiga de karité que doa brilho, hidrata e melhora a elasticidade. O óleo de macadâmia que melhora a elasticidade, dá brilho, controla o volume e acaba com frizz. Além de nutrir e hidratar o cabelo. Você vê que dois produtinhos aqui fazem reconstrução, tá? Proteína hidrolisada também que hidrata e trata a porosidade do cabelo, né? Óleo de algodão que hidrata, nutre e diminui frizz. E o pantenol que hidrata. O condicionador contém agentes condicionantes, manteiga de karité e proteína hidrolisada. Então, eu diria que é uma hidro reconstrução, tá? Matizadora. Ele traz mesmo, você sente o cabelo com certo encorpamento, né? Ai, gente, eu tô apaixonada pela cor, tá muito bonita. Eu preciso ir lá matizar esse lado agora. Ele traz com certo encorpamento, você sente o cabelo muito sedoso, muito macio, muito hidratado. E eu tô apaixonada, sim. Vai entrar pra minha lista de matizadores preferidos, tá? Eu diria que só shampoo e máscara é suficiente. O condicionador, ele realmente dá aquela emuliência final. Ele traz muita sedosidade pro cabelo. Se você puder comprar a linha toda, é legal porque um complementa o outro, tá? Mas o shampoo sozinho matiza bastante. Quando eu viajei, eu levei ele. Eu só matizei o cabelo com ele quando eu tava viajando. E a máscara, junto com o shampoo, matiza maravilhosamente bem. A máscara sozinha também matiza. Pode deixar tranquilo mais tempo no cabelo. Eu só deixo 5 minutos, mas aí vai de acordo com o seu loiro. Se o seu loiro for num tom mais fechado, aí você realmente deixa um pouco de mais tempo. Faça o teste de mecha. Sempre antes. Pega a mecha mais clarinha do seu cabelo. Faça a sequência toda. Lava com shampoo. Tira. Passa a máscara. Tira, tá? E é uma linha, assim, bem acessível. No site deles tem pra vender. Em outros sites também, tá? Super, mega aprovada. Além de matizar maravilhosamente bem, deixar uma cor muito linda, não manchar, não chumbar, ainda o cabelo tá incrivelmente sedoso. Interessante que a linha é hiper cheirosa, gente. Muito cheirosa mesmo. Nossa, um cheiro divino. Mas eu não acho que o cheiro fique no cabelo, viu? Eu não sinto, não. É muito levinho mesmo, tá? Então é isso, gente. Eu tenho certeza que muitas de vocês já usaram essa linha. Então se usaram, me conta aí no seu tom de cabelo. Se o seu cabelo é que nem o meu. Se o seu cabelo é mais escuro, é mais claro, é mais dourado. É mais amarelinho. Se é luz, se é tinta. Grisalho também. Nossa, cabelo grisalho deve ficar lindo, porque o cabelo grisalho amarela muito. Então ela serve tanto pra cabelo loiro, natural, descolorido, grisalhos, com luzes, com tinta. Amiga, se joga. Que é babado. Realmente ela vai entrar na minha lista de matizadores preferidos. Então fica aqui a minha diquinha. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. E eu não pedi hoje no início do vídeo, mas eu vou pedir agora. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Eu tenho muita resenha legal pra trazer pra vocês. E aqui as resenhas são sinceras, tá? Aqui eu não pago palco a empresa nenhuma. Recebi o produto. Se não for bom, a gente fala. Se for bom, a gente fala também. Tá bom? Beijocas no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.